Sorri Sorri quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri assim Quando o céu perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros cansados, doridos Sorri, vai mentindo a tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Se tu queres uma lembrança de mim Pede-me agora Pois vou partir e por aqui Talvez não volte nunca mais Se tu queres uma lembrança de mim Pede depressa Pra que eu te deixe o coração Que no meu peito não se cansa de esperar Eu quero uma lembrança de ti Um doce beijo Um beijo ardente como o sol Que queima toda esta ansiedade de amor Um beijo teu Um doce beijo É uma lembrança que jamais esquecerei Amém Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecendo da própria vida Perfídea Mandaste em troca e eu não esqueci Das rosas, das orquídeas Das violetas que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasias Agora Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz 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 A CIDADE NO BRASIL